Uma dica extra aqui, mentaliza uma nota qualquer, pensar assim, é só o susterido, sai localizando todas as notas só o susterido que você tem no braço do seu instrumento, porque aí você quebra aquela ideia sequencial, que muitas vezes acaba caindo no automático ali, você nem pensa tanto mais, mas é importante ter esse raciocínio claro. Então eu vou pensar aqui, do grave para o agudo até a casa 12, depois da 12 para a frente eu venho do agudo para o grave. Sol susterido eu tenho aqui, casa 9, corda Si, casa 4, da corda Mi, casa 11, da corda Lá, casa 6, da corda Sol, casa 1, da corda Ré, aliás, e casa 1, da corda Sol. Aí aqui, na 13 eu tenho o Sol susterido na corda Sol, eu tenho aqui na casa 18, o Sol susterido na corda Ré, na casa 23, o Sol susterido na corda Lá, na casa 16, o Sol susterido na corda Mi, e na casa 22, aqui, isso, 21, de 1, de 2, 3, de 4, 21, aqui eu tenho o Sol susterido na corda Si também. Então experimente fazer isso, aí eu pego, por exemplo, o Si bemol, então vamos lá, Si bemol, 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 Si bemol. Aí eu pego uma outra corda, outra nota, nota Mi, por exemplo, Mi, 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 Mi. Aos poucos, conforme você vai estudando, isso vai entrando mais na sua cabeça, vai ficando mais fácil localizar essas notas aqui de uma maneira mais dinâmica. Então essa é a dica, aproveite, coloque a mão na massa, bora estudar! Obrigado.